Oi gente, bem-vindos ao curso de português. Hoje nós estamos aqui com uma turma de alunos de debutantes e depois vamos ter uma aula com o curso avançado. Para os debutantes, nós começamos com toda a língua, com a forma de fazer as salutações, também para trabalhar o presente, para trabalhar o vocabulário, os números, e também para cantar, para ter a pronuncia. Nós fazemos um mistério e um mistério também, mas para falar, para tentar falar. Eu sempre estou pedindo para falar alguma coisa. Para avançar, como eles já estão há várias anos aqui, então, a cada vez, nós vamos escolher um sujeito e nós trabalhamos esses sujeitos, para ver o linguagem, qual tipo de sujeito, quais são os problemas de grammaire, e também para fazer a discussão sobre esses sujeitos. Então, isso é para falar e também para ter a cultura do Brasil, ou a cultura do Português, para ter um pequeno pouco da língua.